O Bolsonaro quer aprovar aqui na Câmara a privatização dos Correios. Para entregar para quem? Para as grandes empresas de logística. É uma negociata do Sr. Paulo Guedes e do Sr. Jair Messias Bolsonaro. Esses não têm nenhuma afeição ao serviço público. E estão destruindo, desmontando as empresas brasileiras, entregando o patrimônio nacional e o Correio. Em alguns poucos países é privatizado. Poucos e pequenos. E alguns estão dando totalmente errado, como é o caso de Portugal e da Argentina, onde está indo a falência. Um Correio privatizado não atende aos interesses do país, que precisa de uma grande rede de logística. Mas privatizado vai interessar, sim, as grandes empresas do comércio eletrônico. São eles que estão de olho no Correio. Vamos resistir hoje e sempre à privatização. Fala, Bolsonaro!